E aí galerinha, ó, quem não conhece, aqui é o bar do Jaciro, ó, barzinho onde eu fico aqui, ó, esse bar aqui tem de tudo, hein, ó pra vocês verem, ó, tem docinho, ó que vocês vão achar aqui, ó, até chumbinho pra espingarda de pressão tem, ó, óleo de máquina, tem até dedal aqui pra costurar, hein, baralho, cadeado, é, um bar muito uso aqui, uns secos e moiados aí, ó, vocês não conhecem aí, ó, aqui fica do ladinho de casa, aqui, ó, tem torreiro, tem verdura, fazer um merchandise aqui pro Jaciro pra ver se eu consigo pagar minha conta aqui, hi, 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 tem carne aqui, essas verduras ali é da chácara dele, é tudo verdura ceia agrotóxico, ó, ela é assim, tudo que vem da chácara dele, tem de tudo um pouco aqui, hein, se tiver apertado aí, o que você acha? Cara, o cara ce acha de tudo aqui, não sei o que cê não acha fio, um negócio pra, pra encanamento, tem de tudo, se você pensar, tem aqui, já se tem o seu, tem até umas linguiças caseiras aqui, os homóples, é bem surtido, a marcenaria, ó, tem até um estilingue ali pra lá ver, ó, cartão de memória, pen-drive, presentinho, Olha só E daí, será que dá pra pagar a conta agora? Esse aqui é o filho do Jacir O proprietário que cuida aí do bar Só fica durante a semana O pai dele vem de vez em quando aí Trabalha praticamente 18, 19 horas por dia Ele é a irmã dele Que gerencia aqui praticamente O pai dele começou, mas Tem outras coisas prioritárias pra fazer Então, na maioria das vezes é eles que ficam aqui Aqui é o socorro pra tudo aqui Se achar, tem tudo aqui É muito legal aqui É um ambiente onde a gente fica aí Final de semana, vem descontraído Vem passar um pouco de tempo Tem ferramenta, broca, extensão Paquim Se achar, tem pendurado aí É difícil você procurar alguma coisa Você não acha aqui Porque final de semana normalmente fecha tudo por aí E ele fica aberto Então Pessoal que tem muita chaca pra cá Fazendo essas coisas Passa aqui comprar alguma coisa Ração pra cachorro Ferramentas em gerais Tem de tudo O que você imaginar ele tem aqui Tem armarinho Tem gás Tem Conta tudo um pouco aqui dentro Olha aí Até meia calça Roupa Mamadeira Chupeta Chinelo Shampoo Chupô pra cachorro Tita pra roupa Cara É muito cheio de coisa aqui É legal É um ambiente bem familiar Não dá briga Não dá nada Galera que se reúne aqui Todo mundo se conhece E É bem legal Tem 500 botecos por aí Mas a gente vem onde a gente se sente bem Onde é bem tratado Não é suportado Onde a gente é bem vindo Então É um Ele começou Há um tempo aí Com uma portinha aí De 1,5m por 2,20m Com 2 litros de cunhato 1 litro de pinga E agora tá aí Cara muito batalhador E é onde eu venho aí Tomar minhas pingas aí Conversar Descontrar aí com os amigos Super gente boa Valeu galera